Pegando freguesia, esse é legítimo, é a Damastô Peralta que garante, produto importável, toma, meu amor. Tomara, tomara mesmo, viu? Porque olha, se mais alguma coisa é errada, eu juro, eu juro que eu não sei mesmo o que eu faço. Posso confiar mesmo? Meu cabelo não aguenta bastante estresse. Mega logo, inundia, no fundo vocês estão no look, levar dois shampoos pelo preço um. Ah, claro, o segundo pra consertar os tragos do primeiro, né? É, e a senhora ainda envolveu o pobrezinho do capitão nessa preservada toda, né? Mas agora problema superado, eu espero que o cabelo de vocês volte a ficar brilhante e macio como sempre foi. Tomara, né? Prontinho, meu amor, prontinho, você leva esse último aqui, tá? Vai que eu tenho, vai? Ué, tá de cara fechada por quê? Você devia me agradecer. Sobrou nem um tipozinho pra mim, que crueldade. Ah, você ainda quer presente? Graças a mim não foi banida desse shopping. E ó, essa indenização não saiu de graça não, viu? Você tá me devendo. Tô? Ah, que homem subcoração. Era isso ou o caminho da rua. E tem mais, hein? Daqui pra frente, chega de maracutaia, tá bem? Tchau. Como é que eu vou ficar sem meus truquezinhos? Ainda mais agora que eu devo um dinheirama pra esse trupício. Ai, não chega notícia nenhuma, não aguento mais essa espera. E o Osvaldo, onde é que ele se enfiou numa hora dessa? A dona Olga já acordou? O médico vai aparecer e dizer que a avó tá bem. Vamos ter fé, gente. Eu queria acreditar que tá tudo bem, que só foi um mal-estar passageiro. Tia. Você sabe da gravidade da doença, né? Você também sabe? Ela te contou? Não. Eu fiquei sabendo pelo Caio. Eu só não disse nada pra ninguém porque ela me pediu segredo. Minha mãe sempre querendo ser uma fortaleza. Pensa pelo lado bom, então, tia. A avó é forte. Ela vai viver muito tempo com a gente ainda. Perde a esperança, não. Eu não queria. Mas tá difícil. Vamos rezar. Vamos rezar, gente. Pra fortalecer a nossa fé e mandar energia boa pra avó. Vamos rezar pelos seus pais também, Maria. Tenho certeza que onde o João estiver, ele tá pensando na gente. Desculpa, eu também. Achei que era a sua família. Desculpa. Ai, nossa, a gente tá no céu. Desculpa. Pediu um tempo pro Peralta. Pô, você tá louca? Você não podia ter feito isso. Calma, Bruno. Não precisa se sentir culpado. Eu já percebi que o Peralta e a Yasmin foram feitos um pro outro. Sendo assim, eu tô fora. Como você quer que eu não me sinta culpado? Paula, fui eu que causei essa confusão toda. Claro que não, Bruno. Você só me fez perceber que o meu namoro com o Peralta não é essas mil maravilhas que todo mundo pensa. Claro que ele ainda tá ligado, né, Yasmin? Eu não sei por que eu fico tentando me enganar. Olha que se engana. Ô, Paula, presta atenção. O Peralta é amarradão na tua. O que é passado passou, já era, esquece. Para de tentar achar sana pra se coçar. Mas eu acho que eu já achei, Bruno. Poxa, ter te conhecido melhor me confundiu, sabe? De repente eu preciso mesmo de alguém que preste mais atenção em mim, que tenha mais sintonia comigo. Alguém que nem você. Não, Paula, não fala isso nem de brincadeira, pelo amor de Deus. Tá? Seu lugar é do lado do Peralta. Um cara que amarra a dona tua. Eu não. Eu sou todo errado. Eu sou bicho solto. Eu sou um cara que... Que eu não quero me amarrar com ninguém. Então, doutor, como é que a minha avó tá? Dona Alguém tá viva, pai. Fala. Tá viva, mas nada bem. Tá torporosa, momentos muito esporádicos de lucidez. Além disso, o tumor incidiu numa área do cérebro referente à fala. Ai, meu Deus. E o que isso significa? Qual é o tratamento agora? Bom, a lesão no cérebro eu posso garantir que é irreversível. Mas ela vai ficar bem? Vamos aguardar a evolução. O quadro de dona Olga é muito grave. Ela tem também um déficit motor à direita. Pode ser que ela não consiga mais falar. E tenha que ficar acamada até... Até o fim dos seus dias. Pronto, é isso. Meu Deus do céu. Isso nem podia ter acontecido agora. Não sei nem o que falar. Pensar que... Pensar que... Fala, Caio. Tava pensando que momentos antes da dona Olga perder a consciência, ela pediu pra eu tomar conta de você. Não acredito. Ela disse isso. Foram as últimas palavras dela. Tava justamente dizendo que a parte feliz, se soubesse que a gente ia ficar junto. Busquei, tentei, nada de te encontrar. Não sorri...